Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! O clube de renome internacional! Brasil, Portugal! Pra maquiagem! Vamos todos cantar de coração A cruz de mal que é o meu fundão Tu tens o nome, tu é oi do português Vasco da Gama, tua fama se despegue Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, Norte e sul desse país Tua estrela na terra brilha, ilumina O mar no atletismo é um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil e Portugal No atletismo é um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil e Portugal No futebol és um traço De união Brasil e Portugal Alô, 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 rapê! Vamos todos cantar de coração A cruz de mal que é o meu fundão Tu tens o nome, tu é oi do português Vasco da Gama, tua fama se despegue Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, Norte e sul desse país Tua estrela na terra brilha, ilumina O mar no atletismo é um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil e Portugal No atletismo é um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil e Portugal No futebol és um traço De união Brasil e Portugal No futebol és um traço De união Brasil e Portugal No futebol és união Brasil No futebol és união Brasil No futebol és união Brasil